Alô família BL, tudo certo com vocês, um bom dia, um boa tarde, um boa noite, dependendo da hora que esteja assistindo esse vídeo galera E hoje estamos aqui mano, para mais um videozinho mano, de anime mania no Roblox, beleza rapaziada Mano, esse jogo aqui mano, meio que você é o tower defense, você tem que defender, tá ligado Então, é muito topzeiro pessoal, sabe aí mano, que eu to sempre lá no Discord dos mulheres aqui mano, falando bastante E mano, joguinho muito bravo, peguei aqui mano, o Barba Branca rapaziada, peguei o lendário Barba Branca aí, beleza Vamos tá testando ele aí, e sim bora, vamos ver se ele é muito bravo dos bravos, beleza Lembrando rapaziada, esse joguinho aqui mano, tem um negócio aqui que você consegue pegar o personagem garantindo com 45 summons, beleza Eu recomendo vocês estarem gastando sempre o do Roll x 10, tranquilo É sempre bom, é sempre bom, vale muito, 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 muito a pena, mas apenas use né, quando transformar ali né, quando mudar galera Se você já tem um personagem, não tem porque você ficar gastando, que vai que você tem sorte de pegar antes Então, isso aí mano, é de casinha, então bora tá testando aí mano, o Barba Branca lendário no anime mania rapaziada Bora pra partidinha, e eu já volto aí Bora rapaziada, já estamos aqui mano, na partidinha, vamos tá, mano, eu quero primeiro ver quais são os, as ataquezinhos dele Nossa mano, já matou o one hit kill, isso aqui mano, sweep, sweep, sweep Nossa, ih mano, não pegou, tristeza, 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 não pegou rapaziada Ai, 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 que isso mano, que isso, que isso, esqueci do shift, esqueci do shift rapaziada Corre, corre xicão, corre primeiramente Nossa mano, esse sweep aqui demora hein galera, esse sweep é demorado, vamos ver aqui Mano, esse aqui é rápido, e não estamos dando, e não estamos dando também, quando estou recarregando Caraca Bora aqui, vamos tentar usar agora esse sweep usado aqui família Mano, esse sweep aqui mano, é muito tenso de estar usando ele, tá, você, nossa mano O negócio fica, nossa mano, da hora, de acordo com o que, ah mano, calma aí Double Tsunami, ou essa parada aqui eu acho que é irada hein rapaziada Eu acho que vem dois Tsunamis, uuuuh, meu amigo Da hora esse aqui hein, esse aqui mano, é bom pra gente estar colocando aqui no meio E as tropas que vieram já vai estar morrendo rapaziada, muito brabo Se liga, eu quero estar usando aqui, porque eu acho que aqui vai ter, não, não tem como usar Beleza, aqui, eu acho que aqui tem como, pera, 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 deixa estar chegando os dois juntos Vamos ver mano, qual vai ser a cor do negócio aqui rapaziada Vamos ver qual que vai ser a cor Hum, a cor, a cor galera, é de acordo com o em cima da terra, tá ligado Se você tiver aqui, no verdezinho, se a range do ataque pegar, vai sair verdezinho a fumaça Se sair branca mano, eu acho que, será que aqui sai branca rapaziada, deixa eu usar os lastzada aqui Tô com um pouquinho de vida, caraca, eu adoro esse Tsunami Deixa, ó, tá vindo um tropinha aqui galera Vou usar o Tsunamizinho aqui, porque ele vai vindo dos dois lados, tá ligado Vem da direita e vem da esquerda, se liga Vamos ver se matou, vamos ver se matou aqueles tropas lá Matou rapaziada, matou todo mundo Ó, baba branca rapaziada, é um dos melhores personagens do jogo, tá ligado Ele também é um dos melhores personagens do jogo aí mano Pra dar dano, ele é muito bom Eu acho que o grande problema dele pode ser a range, tá ligado A não ser do Tsunami, que a do Tsunami é brabo Ah mano, eu quero ver aqui né rapaziada Eu falei aqui mano, pra gente ver Se a fumaça aqui vai ser branca Deixa eu ver aqui, vamos ver, vamos ver Beleza, não foi branca, ai, 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 ai Ai, 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 ai Trolei, trolei, trolei Se eu usar o Crash, não, 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 foi o Crash pro lado errado Nossa, isso que é, nossa, vocês viram galera Se você, ah mano, deixa eu usar o Double Tsunami Que eu não vou tomar dano aqui Beleza Nossa, odeio quando isso buga Nossa, odeio quando isso buga rapaziada Isso é a pior sensação que você tem do jogo As vezes acontece esse bugzinho que você fica preso na terra mano Isso aí faz com que você quase morra Mas ó, deixa eu usar o Crash rapaziada Eu quero ver o que que é o Crash Nossa mano É um ataquezinho em dano em área Prende ali, hum, da hora Deixa eu usar aqui mano, Swap Tranquilo, muito bom, matou todo mundo Deixa eu usar o Crash, Crashizada Boa mano Então galera, acho que o Crash Ele é muito bom Pra Combar com o Tsunami, tá ligado? Meio que o que que a gente faz aqui ó Vamos tá usando o Crash Vamos usar aqui Vai tá coisando aqui Meio que vai prender, tá ligado? E aí você pode sair Usar o Tsunami Sai Você volta Tsunami sendo usado Vai matar todo mundo Uh, quase mano Não matou todo mundo Ai, tô tomando dano, morri Meu amigo Não galera Não, 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 não Calma aí, calma aí, calma aí Deixa eu ver Se esse Crash Ele vai até onde a gente coloca A mira Ou é em cima Hum, beleza rapaziada É em cima, é em cima Eu pensei que esse Crash Era de mira, tá ligado? Também E é longe Mas não É em cima de você Não você mesmo Você que faz isso Beleza Esse ataquezinho Eu não Dou muito likezão Nesse ataquezinho não Rapaziada Lembrando que meu personagem Tá level 3 Tranquilo galera Então Não tem aquele daninho Broken dos Broken Deixa eu Mano, eu tô Hum Não curti muito esse ataque galera Se a gente parar pra perceber É Dá pra tomar dano Enquanto eu tô usando esse Crash Então Não gostei muito Desse ataque Família Deixa eu usar o Double Tsunami aqui Swap Deixa eu ver se aqui Eu tô mudando Tranquilo Cara Esse aqui é bem diferente do Broly Galera Eu achei muito diferente Do Broly Pelo simples motivo Que você toma dano Enquanto você Tá colocando ataque Você tá utilizando Um ataque Isso aí que é um grande problema Você toma dano Enquanto tá utilizando ataque Família Calma aí Vamos tentar matar esse cara aqui Matando todo mundo Beleza Às vezes é até bom Jogar em primeira pessoa Que você vai tá conseguindo Acertar o personagem Certinho galera É uma boa dica Que tem Para vocês Bora lá Bora lá Bora lá rapaziada Vamos tentar matar esse moleque Hum Tá vindo gente de todo lado Ah mano Eu não vou usar agora não Deixa eu ver até onde Vamos a range Vamos ver até onde vai a range A range não é muito grande Tranquilo Do Crash Toma esse daninho Cara o bom que tem muito dano em área Tá ligado Isso é muito bom Vamos usar o Crash Mata Pronto Beleza Morre Mano até que o carregamento Dos ataques Tá bonzinho mano O carregamento dos ataques Tá bonzinho O grande problema é que a gente toma dano Enquanto tá carregando Tá ligado Isso aí mano Que é muito fios bad Deixa eu usar aqui o Tsunami Que eu quero que o Tsunami mate todo mundo Eu acho que o broken dos broken É ficar utilizando o Tsunami Tá ligado rapaziada Esperar o tempo de respawn Do Tsunami Porque as outras vezes Que não é lá aquelas coisas Tá ligado O que você precisa É só caso em urgência De verdade Pra você tá utilizando Os outros Que não vai dar Nossa toma Nossa pegou muito longe Esse aqui pegou muito longe Rapaziada Calma calma Deixa eu usar aqui Beleza Sweep Proxé Daninho 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 Área Toma Toma E também muda Caraca mano Eu achei isso aqui muito da hora galera Porque o ataque muda Tá ligado De acordo com a terra que você tá Você é da hora Opa Tsunami Corre 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 Tsunami Corre Tsunami Mata 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 Todo mundo Nossa Não passou Matei Nossa Quanto dano Deu isso aqui galera Sai mano Tu tá atrás de mim Por quê Sai de cima de mim Sai mano Mano Esse boneco tá bugado Que isso mano O boneco ficou em cima de mim Do nada Não faz sentido Eita Tá Então a gente tem que Mano A gente tem que utilizar O Tsunami muito antes E não vou Ai 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 Beleza Então a gente tem Calma 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 Vamos ficar entre o Tsunami Pra matar todo mundo rapaziada Porque senão vai dar ruim E eu acho que Mano Chegando na última wave galera Essa aqui é a última wave Se eu não me engano Ai mano É a última wave Beleza Já usa o Tsunami Eu quero usar o Tsunami 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 Beleza Já vem Tsunami Mata todo mundo Mata todo mundo Mata esse cara aí Vamos ver o quanto de vida vai tirar Nossa mano Vem 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 Morre 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 Na hora Tsunami Tsunami Mas o Broly Mas o Broly Se tornando melhor Tranquilo Mas mano Deixa aí nos comentários Pra caso você esteja aí Mano No videozinho Você saiba bastante aí Sobre a gameplay Tranquilo E sobre o Barra Branca Já deixa uma dicasinha aí Mano Porque né mano Chegando tá começando agora galera Sei que tem muita gente Tá erradando aí no jogo Tranquilo Então deixa o likezão mano Comenta Compartilha Se inscreve Ativa o sininho Muito obrigado Todo mundo que tá assistindo aí Galera Bora tá pegando mais lendários aí mano Pra gente tá trazendo mais vídeo Beleza rapaziada Cara eu quero pegar uma dara rapaziada Então só bora família Um beijo E fui